Ó, é com muito carinho que eu recebo essa estrela que deu a volta por cima. Mais do que isso, ela é inspiração para outras bonitinhas recomeçarem suas vidas acreditando que o amor de fato é o melhor caminho. Em carreira solo desde 2015, ela é sucesso absoluto, tudo bem, nós sabemos, como cantora, como dançarina e fundamentalmente como mulher. Tô muito contente de te receber. Joelma! Tá vendo esse dedinho aqui? Ele não é armário não! Simbora! Simbora! Se você tá comigo, não se atreve em me fazer chorar. Se eu não vou poupar castigo, eu tenho muito amor pra dar. Minha vida, meu quarto, minha cama vai ser seu lugar. É só você chegar com carinho direitinho, tratando essa fera com jeitinho. Me ganhou! Me ganhou! É só você chegar com carinho direitinho, tratando essa fera com jeitinho. Me ganhou! Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! Amor, amor! Tá vendo esse rostinho delicado? É dona de um coração de fera. Graças ao dedo podre do passado, hoje esse dedinho pra escolher não erra. E se você tá comigo, não se atreve em me fazer chorar. Eu não vou poupar castigo, eu tenho muito amor pra dar. Minha vida, meu quarto, minha cama vai ser seu lugar. Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! É só você chegar com carinho direitinho, tratando essa fera com jeitinho. Me ganhou! É só você chegar com carinho direitinho, tratando essa fera com jeitinho. Me ganhou! Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! Ai, baby! Ai, baby! Me ama que eu te dou, amor! Amor, amor! Oh, oh! Se eu for fazer isso, eu não levanto mais, Joelma. Tudo bem, meu amor? Ah! Muito feliz em te receber, querida. Obrigada! Sucesso danado. Inga, mas com esse teu novo clipe. Exatamente. Fala, fala dele. Ai, baby! Dois dias, peça atenção, dois dias, meio milhão de views. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Como é que pode? Loucura! Ah, você é diferente ali. Eu tava buscando algo diferente. Tá. E começou pela coreografia. Como sou eu que faço as coreografias... Ah, é você que é coreógrafa? É, sou eu mesma. Ô, Joelma, legal! Aí veio esse lance de cair de joelho no chão. Eu digo, não, isso não é de Deus, não. Vai arrebentar meu joelho, arrebentar o joelho de estudantarino. Isso não vai dar em nada. Aí eu tava... Ah, eu disse assim, não, esquece, esquece. Garoto, esquece, esquece. Aí eu esqueci. Passou uma semana, eu tava no avião, escutando música gospel ali, cantando. Aí veio de novo na minha cabeça. Eu digo, quer saber esse negócio de Deus? Sim. Vou fazer. Vou comprar uma joelheira e vou fazer. E quando eu fiz a primeira vez, deu muito certo. Eu acho que é muito interessante. Ficou muito legal. É difícil, claro, você tá protegida. Ó, dizer pra galera... Nossa, tudo isso aqui é... É. Dizer pra galera que gosta de dança, que queira fazer essa coreografia, tem que usar a joelheira e tá de sapato também, tá, gente? Não dá certo sem sapato e sem joelheira. Então, coloca um colchão e começa a dançar em cima do colchão, que é mais fácil. Vamos falar de uma produção aí. Joelma. Joelma Boneca. É que... É que? Falando em colchão? Eu tenho aqui, dois colchões. É, dois colchões. É, você tem mesmo, de fato. Minha querida, desculpa. Eu sou morta, sua fã. Uma pessoa humilde lá da Moca e eu espero que você não incomode que eu entre um pouquinho na sua príncipe e a princesa. Imagina, imagina. Não? Não. Eu só queria saber como faz aquele negócio de bater o cabelo. Bater o cabelo. É. Bater o cabelo. Aham. É, aquilo que ela faz. É, tem que ter uma técnica, né? Sim. Tem uma técnica que você tem que ter um ponto fixo, 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 pra você não ficar zonza, tonta, tá bom? Tá bom. Depois que você joga o cabelo, você tem um ponto fixo. Se você gira, um ponto fixo. Sempre com ponto fixo? É. Agora vai. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Mas o fixo ficou aqui, né? Mas um dia eu aprendo, não? E eu vou assistir. Uma ferra bonitinho. Foi? Ah, que lindo. Grátis, Emílio. Tá bom, olha. É muito bonita. Ah, contigo. Você tava pegando aqui, pega menos, tá? Linda. O que foi que eu fiz? Não, eu não sei. Porque ele tava pegando aqui, assim. Que linda. Não, aqui, ó. Aqui você tinha também. Aqui, ó. Aqui. Foi nocente, Concheta. E eu adorei. E eu adorei. Desculpa, obrigada. Obrigada, meu amor. E eu amo você. Obrigada. Tchau, tchau. Fala agora da produção que isso bombou em tudo quanto é canto. Joelma Boneca. Pois é. Aí veio a letra da música. Já veio a coreografia de se jogar no chão. Então, vai ter que usar a joelheira. Então, a roupa tem que ser meio ciclista, né? Sim. Que tem joelheira, cotoveleira, luva e tal. E aí, a gente se focou na letra da música. Aí veio o rostinho do olho delicado e tal. E o que a gente vai fazer? Aí surgiu uma maquiagem diferente. Vamos fazer uma maquiagem diferente. Vai ter um rostinho mais jovial, boneca e tal. Aí surgiu essa maquiagem. Aí a minha filha foi atrás da pessoa que fazia esse tipo de maquiagem. E aí ele disse assim, ó. Mas eu acho que não vai dar muito certo pra clipe, não. Mas o próprio maquiador era sobre que ele... É. Ele não acreditou. Ele disse, olha, melhor ela fazer um outro tipo, que eu faço também, que deixa o olho maior, parece-se japonesa e tal, aqueles desenhos japonês, né? Sei. Mas você ficou irreconhecível aí, olha. Você tá irreconhecível. Aí eu fiquei seis horas de olho fechado, né? Quanto tempo? Seis. Seis horas de olho fechado. Você mexeu com você, lógico? Mexeu. Da aflição. Gente, a pessoa... Eu fiquei praticamente cega, né? Alguém tinha que me levar pra onde eu ia. Quer dizer, ali, Joelma, você tá com o olho fechado e com a maquiagem em cima da pálpebra. É, e fizeram outro olho em cima da minha pálpebra. Gente do céu. Entendeu? Olha aquilo ali. Meu Deus. Vamos falar de padrões. Tudo que é diferente causa estranheza. Eu sei que seu público questionou muito essa Joelma, né? Ai, demais, gente. Foi uma confusão na internet. Eu ria tanto. Eu vi, eu vi. Mas eu ria tanto. Porque se todo mundo estiver indo por esse caminho, eu quero ir pro outro. Sabe? Eu digo, ah, gente, eu não vou copiar ninguém, não. Eu vou pra cá. Eu acho que sim. Então, eu digo, não, vou fazer diferente. Eu tento o tempo todo me reinventar. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho profunda admiração pela sua atitude comportamental. Porque você passou por maus bocados. Muito mal. Deu a volta por cima. Tá aqui. Linda. Fazendo o maior sucesso do mundo. Realizada. Mais do que nunca. Melhor do que nunca você teve na sua vida. Acredita. Eu, se eu puder comparar a Joelma, do início com a Joelma de agora, você tá muito melhor. Tô mesmo. Como é que você analisa essa própria superação? Essa tua volta? É, isso aqui não... Essa força, né? Essa garra. Esse renovo. Essas coisas todas, ela não vem de mim. Vem de uma busca que eu tenho com Deus muito grande desde criança. Que eu tenho experiência com Deus. E é uma coisa que eu luto pra nunca perder. Entendeu? Então, é nele que eu busco inspiração. Porque eu acho que nele, ele é profundamente inesgotável tudo que tem nele. Que bonitinha. Então, é a minha única... O preferencial da minha vida toda é essa intimidade que eu tenho com ele. É a única coisa que eu não quero perder na minha vida. E que eu luto pra não perder. Porque quando eu tô triste, ele que me dá alegria. Quando eu tô fraco, ele me dá força. Quando eu tô com medo, ele me dá coragem. Então, eu preciso mais de quê? Não é uma coisa mais bonitinha? Outro, né? Tem mais música? Vamos! Como é o nome dessa dupla de dois aí? Você é a Neyely. Neyely, tudo bem? Meu Júnior. Júnior, eu já me encontrei com ele aí fora já. E claro, Joelma. Quem pode, pode. Vamos lá. Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de dor. Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem. O tempo eu vou amar. Chegou o vídeo de férias, vou voando pro Pará, vou direto ao ver o peço, apurar minha palada. Eu vou tomar um tacatã, ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou, na estação das rocas, vou... Eu vou, na estação das rocas, vou... E depois do pô. E depois do pôtido, açaí, vai... Sembora. Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem. O tempo voa. Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar E matar minha saudade Eu vou, vou, vou sair a noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou, tá no mangal das caças Vou, sorte do presépio E depois do poide, do poide Simbora, eu vou tomar Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá Essa tua virada assim Isso é cinema, isso é Hollywood Meu amor, volte mais vezes Obrigada meu amor, obrigado mesmo Gosto muito de você, torço por você Força, sucesso cada vez maior Do fundo do coração, beijo galera Obrigado meu amor, obrigado Joelma Obrigado